Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Ó Deus criando o mundo, poder manifestais, porém ao governado o vosso amor vos traz. Aos que hoje vos suplicam estarás sempre presente, que a luz da nova aurora renove a nossa mente. O mesmo anjo que um dia por guarda-nos foi dado, consiga a vida toda livrar-nos do pecado. Em nós ele extermine as forças do inimigo, que a fraude em nosso peito jamais encontre abrigo. Manda para além longe, a peste, a fome e a guerra. Haja entre nós justiça, a paz brote da terra. Salvo é por vosso Filho, a nós do amor ungidos. Sejamos pelos anjos, Deus trino protegidos. O Senhor enviará o seu anjo junto a ti, para guiar o teu caminho. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos buscou. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, vós-te sempre o socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor enviará o seu anjo junto a ti, para guiar o teu caminho. Bendito seja Deus, que seu anjo enviou. E libertou seus servidores, que nele confiaram. Bendito seja Deus, que seu anjo enviou. 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 Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terra, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Maris e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Maris e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e guelanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do céu, bendizei o Senhor Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Palmas dos justos, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Bendito seja o Senhor Bendito seja Deus Bendito seja Deus que seu anjo envia E libertou seus servidores Que nele confiaram Louvai o anjo seus Todos louvai o Louvai o legião Mães celestiais Canta ao Senhor Deus um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois cumbis em sua mão Para exercer sua vida E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-lhes Colocando nas algemas dos seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louvaio anjos seus Todos louvaio Louvaio legiões Celestiais Vou enviar um anjo Que vá à tua frente Que te guarde pelo caminho E te conduza ao lugar que te preparei Respeita-o e ouve a sua voz Perante vossos anjos Vou louvar-vos, ó Senhor Perante vossos anjos Vou louvar-vos, ó Senhor E cantar o vosso nome Vou louvar-vos, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Perante vossos anjos Perante vossos anjos Vou louvar-vos, ó Senhor Todos eles são espíritos servidores Enviados ao serviço e proteção Daqueles que darão a salvação Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de David, seu servidor Como falaram pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós firmamos sem temor A santidade e a justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol Que sobre nós para brilhar o sol tracente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Todos eles são espíritos servidores Enviados ao serviço e proteção Daqueles que darão a salvação Irmãos e irmãs Louvemos o Senhor em cuja presença Estão multidões de anjos Que o servem dia e noite Cantando a uma só voz Aclamemos com alegria cantando Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Deus Santo Que mandastes vossos anjos para nos protegerem Em todos os caminhos Conduzi-nos hoje pelos vossos caminhos Sem mancha de pecado Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Pai de bondade Cuja face os anjos contemplam dia e noite no céu Fazei-nos que procuremos sem cessar a vossa face Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Deus eterno cujos filhos serão como anjos no céu Dá-nos a pureza de coração e de corpo Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor todos os seus anjos Bendizem ao Senhor 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.